...de uma paranaense que tem chamado a atenção do mundo do esporte. É atleta? É. Mas o currículo não para por aí não, e ela também costuma usar um uniforme pouco comum entre as mulheres. Ela tem superpoderes, mas super-herói, no caso super-heroína, pode até não levar muito jeito com a fama, mas surpreende quando está em ação. É fantástica, ela te faz gastar 800 calorias aqui por aula, entendeu? Ah, é? Ela é excelente, né? A nossa professora. Ela é muito bonita, né? Os perceberam. O que eles te chamam? Eu gostaria de saber. Eu, por respeito à professora, não falo, mas acho que ela parece a Jodie Foster, dos filmes. Jodie Foster, atriz norte-americana, vencedora de dois Oscars como melhor atriz, e tem mais um nomezinho que pintou no meio da aula, hein? A Silvia não ouviu mais do Globo Esporte, não perde nada. Letícia Spiller, atriz também, reconhecidíssima. Loiras de olhos claros, por que estamos falando disso no Globo Esporte? É, não teria sentido nenhum se a Silvia não fosse uma mulher competentíssima no esporte, claro. A Silvia encara esses apelidos como elogios, mas prefere os ídolos que não são da ficção, mas sim os que brilham no ringue, nas lutas pra valer. Inclusive, a história dela tem tudo a ver com esse palco. Mike Tyson, da Medialli, são lendas, e admiro algumas mulheres boxeadoras também. Eu gosto muito da Duda, gosto da Holly Holm, enfim, vários nomes. Tá aí, a Silvia é boxeadora, mas pra ter superpoderes é preciso mais, né? Então, se apresenta aí, Silvia Prat. No momento, eu tô envolvida com a arbitragem, sou juíza também, sou técnica, professora, personal. É um momento que eu tô dedicando mais pra esse tipo de atividade. Mas se acontecer de aparecer alguma luta, por que não, né? Ela participou de seis lutas e venceu cinco. Mas uma especialidade rara entre as mulheres é dar os comandos para os barmanjos no ringue. E aí, nós não estamos falando da professora. Você já encontrou alguma outra árbitro também de luta ou é difícil de achar? Árbitro a mulher? É. Difícil de achar. Eu não conhecia ainda, mas eu sei que tem uma ou duas no Brasil ainda, fora eu. Mulher presta mais atenção, é mais cuidadosa, com vários detalhes. Eu acho que isso aí é vantagem também. Como árbitra cautelosa, como professora, exigente. Ela não pega leve, não. Ela mete a porrada. Volta e meia ela faz sombra, faz luba com os alunos aí. Não tem, não dá mole, não. Não bate junto, não bate no mesmo tempo. Vai com cuidado. Tenta num... Bom, é só um treino, né? Você vê que ele tá esquivando, ataca. Bom, bora lá. Mas essa turma não se machuca, não. Aliás, o boxe é um santo remédio. Eu sou hipertenso, portanto, é uma maneira de regular. E acho que pela minha própria profissão é uma maneira também de extravasar e de relaxar a tensão. Agora, se alguém aí quiser virar atleta, vai pedir instruções à professora. Quer dizer, a técnica, a lutadora, que sabe muito bem como comandar a cena. Mas, não diga que não. Sem lugar, sem lugar, sem lugar. Só de vergonha. Sem lugar. Sem lugar. Sem lugar. Sem lugar.